Deverão comparecer aos cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral eleitores das cidades de Parnaíba, Ilha Grande, Luiz Correia e Cajueiro da Praia no mês do aniversário, portando o título de eleitor, documento de identidade oficial com foto e um comprovante de residência, das 8 às 18 horas nos dias úteis e das 8 às 12 horas aos sábados. Em Parnaíba, 13 guichês fazem o registro das impressões digitais, foto e assinatura. Esta é a terceira etapa do cadastramento biométrico de eleitores no Estado. O sistema permitirá maior rapidez e segurança aos pleitos, impedindo que uma pessoa tente se passar por outra no momento da votação. Em poucos segundos, a captação das digitais vai parar num banco de dados da Justiça Eleitoral. O recadastramento biométrico é uma revisão eleitoral de todos os eleitores, no caso aqui de Parnaíba e de Parnaíba em que no dia da eleição ele vai ter a segurança dele mesmo votar e ninguém votar por ele. O eleitor que não comparecer durante esse período do recadastramento biométrico terá seu título cancelado. Tem também o caso de alguns eleitores, muitos, melhor dizendo, mais de mil eleitores estão com pendência com a Justiça Eleitoral ou seja, estão com três eleições sem votar e sem justificar. Este tem que comparecer imediatamente à Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação. Também chamamos, convidamos aos eleitores que são os aniversariantes do mês de março. Somente em Parnaíba, mais de 90 mil eleitores deverão realizar o cadastramento biométrico. Para maiores informações, o agendamento do dia e a hora do atendimento, o eleitor deverá acessar o site no endereço www.tre-pi.jus.br